Amiga, preciso te contar uma coisa, tô um pouquinho desesperada, sabe amiga, mas ontem eu e Jonas a gente saiu, a coisa ficou muito quente, muito quente, muito quente E acabou rolando, eu fui pra cama com ele, fui, se eu perdi a vida de idade, eu lacei amiga, só sei que ele botou um pouquinho, entrou Não sobrou muito, muito, muito não, mas eu tô desesperada, porque eu não sei como contar isso pra minha mãe A pergunta mais comum aqui neste canal, o mais lindo educativo deste mundo, pera lá, para tudo Deixa o seu like, curta, comenta e se inscreva aqui no canal É o seguinte, Aline, eu perdi minha vida de idade, será que eu estou grávida? Como eu posso contar pra minha mãe? Primeiro eu quero dizer pra você, minha linda, que eu ainda não tenho uma bola de cristal Eu não sou a mãe de Ná, pra adivinhar a distância se você está grávida ou não Mas todo sexo desprotegido, e o que é isso? É não usar preservativo, preservativo, camisinha, anotomático, concepcional Ou tantos outros meios contraceptivos, é lógico que você vai gerar um bebê E eu já falei sobre isso, como transar sem engravidar em um vídeo muito bacana que tá aqui, é só clicar Eu sei que é difícil, eu também já fui adolescente, passei pelos mesmos dilemas de você Agora, claro, que toda relação vai ser diferente A relação que eu falo de construção de diálogo que você tem com seus pais Olha, não existe uma fórmula secreta de como abordar esse assunto com os pais Cada filha sabe os pais que tem, e cada pai sabe os filhos que tem Aí, o que foi que a tia Aline fez pra salvar a sua vida? Como seria a reação de alguns tipos de pais? Lembrando que isso aí não é um caso geral, tá, minha gente? Pelo amor de Deus, é apenas uma brincadeira divertida Pra que você possa se soltar e tentar descobrir como o seu pai ou sua mãe reagiria a esse assunto Mãe liberal E aí, filhona, se protegeu? Usou a camisinha que eu lhe dei naquele dia? Aquela mãe conservadora Que menina? Mas tu já pensou? Se você me aparece buchuda, cheia de fio nessa barriga O que que eu vou dizer a seu pai? Não, me conte, me conte aí A mãe viajandona Poxa, coração, que legal, né? E aí, doeu? Aquela mãe apoiadora Ô, filha, eu não acredito, você virou mulher Que lindo! O rapaz te tratou bem? Você se sentiu confortável? Tem alguma dúvida? O que que eu posso lhe ajudar aí? A mãe sabe massagem de desentendida? Sabe como é? Hum, sim, eu já sabia de tudo Agora o que a gente tem que fazer Eu vou te levar pra uma visita no ginecologista E você vai fazer todos os exames, ok? Portanto, não existe um manual Confiança se estabelece com convívio O legal na hora de contar aos seus pais É sempre ter uma ajuda de alguém que você confia Que esteja próximo a você Uma tia, um tio, uma amiga Alguém que lhe auxilie nesse processo Tá, ok, você tem medo Beleza! É por isso que existe esse canal E eu tô aqui pra lhe ajudar Bom, vou te dar uma dica Vai contar? Primeiro faça sua mãe e seu pai se sentir importante Mostre o quanto eles são essenciais na sua vida O quanto eles ajudaram na sua educação Nos ensinamentos Explique que você é um jovem Já entrando na fase adulta Que tem curiosidade pela vida Que gosta de experimentar E que adora as relações humanas Mas que precisa de alguém pra compartilhar as experiências E aí você entra no jogo Olha, por isso que eu quero lhe contar Algo muito importante que aconteceu comigo E aí siga do seu jeitinho e fale Porque vai dar tudo certo Apesar da vigidade ainda parecer um bicho de sete cabeças As coisas estão mudando E vale muito mais um diálogo Uma conversa do que ficar escondendo E ter aí uma situação bem pior E pra você, papai ou mamãe Que tá vendo esse vídeo Por favor, não reprimam seu filho por causa disso Ao contrário Em vez de bater Em vez de dizer Olha, você não vai sair Vai ficar trancado dentro de casa Isso é um absurdo Eu não tava na idade Não Faça o inverso Dê muito amor Converse Pergunte se ele precisa de ajuda Ou ela precisa de ajuda Leve no médico No gineco Enfim Auxilie o seu filho Que é muito melhor Do que reprimir Tá bom? Afinal de contas Isso faz parte Da nossa sexualidade Outra coisa muito importante Virgidade É algo só seu Diz respeito a você E não existe idade limite Pra perder 20 de idade O momento acontece E é claro Use sempre preservativos Pra evitar Uma gravidez indesejada E também doenças Sexualmente transmissíveis Gostou desse vídeo? Comenta, compartilha Passa pra alguém Que pode estar precisando Viu, minha gente? E lembra Que o bom da vida É amar, transar e gozar Beijo Tchau Tchau